Scooby-Doo é um personagem muito famoso do desenho animado, de um grupo de amigos que estão sempre junto com o Salsicha. Todos esses jovens e o Scooby sempre estão atrás de resolver mistérios e aparições de monstros e por isso eles ficaram tão populares. E as pessoas afirmaram que viram eles na vida real. Por isso hoje veremos 5 youtubers que capturaram o Scooby-Doo na vida real. Vou deixar os melhores youtubers para o final, então assista esse vídeo completo. Câmeras de segurança são muito importantes, pois estão sempre capturando coisas que a gente não consegue ver. Mas essa situação foi um tanto quanto diferente, aonde os donos de um hotel revisaram suas câmeras de segurança e acabaram se deparando com essa situação. O grupo de amigos do Scooby-Doo estava dentro do hotel. Veja você mesmo agora e comente se eram realmente os personagens desse desenho. E esse jovem estava editando seu vídeo para o canal. Muito concentrado quando escutou barulhos estranhos que atrapalhou a sua concentração. E pensando que era apenas um animal, ele preparou uma armadilha com um osso para atraí-lo. E na manhã seguinte ele acordou para ver se tinha capturado alguma coisa. E como podemos ver, realmente ele tinha capturado o Scooby-Doo na jaula. Veja você mesmo agora e não se esqueça de comentar o que você achou dessa aparição. Aparição Na Rússia, uma jovem estudante de intercâmbio. Afirma que seus amigos da escola é o grupo do Scooby-Doo. Ela gravou essas imagens escondidas. Já que eles pediram para ela guardar segredo. E mesmo assim, esse vídeo foi parar na internet. Onde muitas pessoas comentaram que ela tinha sorte de conhecer eles. Que todo mundo o amava. Veja você mesmo agora e comente se você já assistiu Scooby-Doo. Onde você já assistiu Scooby-Doo. Em uma cidade grande, essa mulher estava passeando com o seu cachorro. Até que deu de cara com Scooby-Doo e o Salsicha. E começaram a conversar. A mulher ficou muito feliz. E as pessoas que passavam na rua fizeram essa gravação incrível. Veja você mesmo agora e comente em seguida. Será que eles eram realmente o Scooby-Doo e o Salsicha na vida real? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Com certeza todos vocês que conhecem o Sr. Felbudo também conhecem essa van Que é literalmente a van do grupo dos amigos do Scooby-Doo Essa jovem que estava passeando encontrou ela estacionada e resolveu tirar uma foto Quando foi surpreendida com todo o grupo E ela era muito fã que acabou tirando outra foto Veja o que aconteceu em seguida dessa aparição e não se esqueça de comentar e se inscrever no canal com o seu dedinho E aí 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 E aí